Hahahaha Detox Produções O Blogger das Novidades Ouve Acontece o que acontecer Vai começar o apucô Isso é fatality Aduken Fatality Aduken Fatality Chegou a verso 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 Versão que não tô de fazer Regra é regra, maia é maia Eu é stop, rainha voltou Enquanto do Tchê pausa Onde eu falo, cê cala Esse game tá fraco, coisa bem leve Tô preparada Sou muito pesada pra todos ligeiros Quero respeito, respeita primeiro Covid chegou, mas bombou não molhou Passou muito tempo e ninguém superou Pico da cara pra vos matar Quem acudir também vou magoar Até sair sangue não vou largar Bem puxo o Kiko e anda a me pilhar Se quer fazer frente é melhor pausar Avizando os falsos que tamo aqui Cês nunca sentiram o que eu já senti Cês nunca viveram o que eu já vivi Manda lá lixar, já tô por aqui O número um da neta Fatality, aduken, fatality Aduken, fatality Aduken, fatality Uh! Uh! Sherry! Vou comer a dança! Vou comer a dança! Vou comer a dança! Comer a dança! Vou comer a dança! Tanta boca não está aguenta Tanto truque não está aguenta Tanta boca não está aguenta Tanto truque não está aguenta Se comporta mais não se comporta Se comporta mais não se comporta Se comporta mais não se comporta Se comporta, mas não se comporta Isso é fatality, aduken, fatality Aduken, fatality, aduken, fatality Ela gosta, bitch